Levanta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuzo, ê! Levanta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuzo, ê! A festa começou, não tem hora pra acabar, quem tá feliz aí prepara pra balançar. Mexe pro lado, mexe pro outro, mexe a cintura, mexe o pescoço, balança o corpo todo. Balança o corpo todo, aumente o som, o fuzo, ê! Vai começar! Sente a energia, ninguém vai se segurar, ê! Levanta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuzo, ê! Ê, 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 ê! Eu e você, que até de manhã vai rolar o fuzo, ê! E aí, ê, 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 ê! Obrigado.